A cor das faixas mostra que os lutadores são experientes. Os principais títulos no Jiu-Jitsu com kimono é o bicampeonato mundial, o bicampeonato pan-americano e o campeonato sul-americano de Jiu-Jitsu. Sou campeão mundial, bicampeão brasileiro e bicampeão sul-americano. No Jiu-Jitsu sem kimono eu sou bicampeão brasileiro. E o currículo desses capixabas deve ficar ainda melhor. João Pedro e Gabriel viajam na próxima segunda-feira para a Califórnia, onde vão buscar um título no mundial de Jiu-Jitsu no Gi. No Gi. Este é o nome dado às competições de Jiu-Jitsu em que os lutadores não usam o kimono. Então, a tradicional pegada é diferente. Principalmente o que muda é a pegada. Quando você luta no Jiu-Jitsu de kimono, você consegue segurar mais o cara, travar mais a luta. E sem kimono, como não tem o kimono, você tem que adaptar essa pegada e também algumas teclas. Essa diferença e o nível da competição não vão causar problemas para Gabriel. Ele já participou do mesmo mundial no ano passado. Os americanos gostam mais de lutar sem kimono do que de kimono. Então, é muita gente competindo em atletas muito bons. João Pedro tem bastante experiência em competições, mas ainda não participou de um mundial sem kimono. A gente fica na expectativa e estamos treinando muito para chegar lá esse ano e fazer frente e ser campeão. Quem pega carona com essa dupla é o Lucas. Ele é faixa azul e espera chegar no mesmo nível dos amigos de treino. Nesse final de semana agora, a gente está indo para o brasileiro sem kimono. É meu primeiro campeonato fora e eu pretendo tentar a vitória aí. Seja com ou sem kimono, essas feras aceitam o desafio. A Califórnia que se cuide, porque os capixabas estão chegando. Vai dar para curtir um pouquinho a praia da Califórnia lá? Com certeza. Vamos fazer um surf ainda. E aí